Segunda-feira, dia 8, às 6 da manhã, percebi que bateram o portão com muita força. Abriu o portão, entram seis agentes de investigação criminal. No total estavam oito, dois que estavam na porta, seis entraram, já com o mandato de detenção. Mandato de detenção, esse mandato de detenção, depois o chefe da missão pediu-me a fotocópia do bilhete, pediu-me a fotocópia do bilhete, pediu-me o bilhete de identidade, fui tirar o bilhete de identidade, entreguei, deu-me este mandato de detenção. Eu li com o crime de difamação e eu perguntei saber o que se passava, o senhor disse que nós estamos a cumprir a nossa missão, o senhor acompanha, não leva nada, nem telefone, nem nada, tudo fica. Saí, fui até no carro, lá de cruz branco, sobre lá, encontro mais dois crentes da nossa igreja, que é o papá Simbambala e o papá Desiriquem, também com as detenções. E o crime é o mesmo, e o número do processo é o mesmo. Bom, não podíamos questionar, porque eles disseram que só estava a cumprir a missão deles. Levaram-nos até a esquadra de Boa Esperança, aqui no Calemba 2. Ficamos lá, elaboraram o processo, mesmo lá também, até esse tempo todo que ficamos lá, sem saber absolutamente nada, porque eles também não tinham nenhuma informação para nos dar. Fomos transferidos até a Zango Zero, na esquadra do Zango Zero, toda a unidade do Zango Zero. Bom, ficamos lá, diretamente para a cela, sem saber qual o motivo, e porque dia 8 de março, o Calembo é feriado. Ficamos lá detidos, terça-feira de manhã, eu tive que ligar no advogado, para saber mais ou menos o que se passava. O advogado apareceu lá, falou com o procurador, depois viemos a perceber que a detenção que foi nos feita é através do senhor Gomes, que é o secretário nacional da ala de 26, que foi queixar-nos lá, que nós, eu, José Quinquela, como secretário nacional de família. Portanto, esse era o motivo, e eu perguntei saber, mas senhores, cometi esse crime de difamação, sem notificação, para ser ouvido, sem nada, de repente, mandato de detenção diretamente para a cela. E então, ficamos ali, a advogada discutiu com o procurador, quer dizer o quê? O problema é o quê? Segundo aquilo que eu pude ver, ouvir no senhor procurador, que eu tinha realizado uma conferência de imprensa no Zango, e eu difamei o senhor José Gomes nessa conferência de imprensa. Portanto, o procurador perguntou saber se, na verdade, eu realizei a conferência de imprensa e eu difamei o senhor José Gomes. E eu expliquei ao senhor procurador que não foi assim. Na conferência de imprensa, a entrevista que eu fiz no Zango com o jornal ORAGAP, não foi para falar o nome do senhor Gomes. E se eu falei o nome do senhor Gomes, porque a igreja, no dia 16 de junho de 2020, tinha preparado uma conferência de imprensa para falarmos a vida da igreja em Angola. Infelizmente, o senhor Gomes, quando se aperceberam dessa situação, escreveram uma carta ao comando provincial da polícia e ao comando municipal de Viana, para inviabilizar o nosso processo, para não se realizar a conferência de imprensa, porque invocaram que nós queríamos incitar a violência, para muita coisa. E então, quando fui chamado no comando provincial da polícia, o senhor comandante perguntou-me, expliquei toda a situação, e o senhor comandante autorizou que podíamos realizar essa conferência de imprensa neste mesmo dia. Mas chegando no Zango, o comandante das quadras do Zango negou categoricamente, não podíamos realizar essa conferência de imprensa, porque não tinha nenhuma orientação superior e não sei o que, não sei o que mais. É através desta carta que o senhor Gomes tinha escrito no dia 14 de junho de 2020. Bom, a conferência de imprensa não se realizou, mas depois nós tivemos que convidar o jornal TVUH para prestarmos alguma declaração e explicar mais ou menos qual era o objetivo da nossa conferência de imprensa. razão pela qual é que o senhor Gomes achou-se ofendido, que eu difamei-lhe, e eu perguntei a saber ao senhor procurador onde é que eu difamei o senhor José Gomes. E nesse mesmo documento que eles enviam lá, não invocaram só da conferência de imprensa, inclusive invocaram que nós faltamos respeito ao líder deles, e faltamos respeito à própria igreja, senhores jornalistas, é preocupante, e porque é igreja, nós fomos bem humilhados. Mas bem humilhados, aquilo é a humilhação que nos fizeram, nos meteram na cela, numa cela sem condições, numa cela de pouca capacidade, com tantos reclusos ou tantos presos, aquilo é incrível. Mas nós aceitamos, ficamos lá para esperar até o próprio dia que o senhor é procurador para nos ouvir, é o senhor procurador Machado. Portanto, agora, a nossa preocupação é, mas é possível alguém ser detido assim, num crime desse, sem ser ouvido, sem ser notificado? É mesmo assim que as coisas funcionam? Então, essa é a maior preocupação que a igreja quimbanguista estamos a viver. Afinal de contas, quem são os verdadeiros quimbanguistas? Nós já tínhamos dito, nós estamos aqui como responsáveis da igreja quimbanguista em Angola, sob nomeação do chefe espiritual e representante legal da igreja quimbanguista universal, da sede internacional. Esta é a nossa decisão de nomeação. Já informamos as estruturas todas daqui do país, já enviamos os documentos ao Ministério da Cultura, ao Inare, em todos os quais o Ministério da Justiça, Relações Exteriores, já enviamos esses documentos, que nós não estamos aqui ilegais, estamos aqui sob o amando do Papa Simão Quimbango Quingangani, representante legal, chefe espiritual e representante legal da igreja quimbanguista. Mas, infelizmente, até hoje, nós estamos a compreender de facto o que se passa. E para não pensar que estamos aqui a mentir, está aqui a soltura, da detenção fomos soltos na quinta-feira dia 11 dia 11 fomos soltos, essa é a soltura portanto a nossa detenção é o senhor José Gomes da ala do 26 igual a 1 no Golfo, são eles que nos mandaram prender e nós não vamos recuar vamos sempre continuar a falar a verdade o que se debateu é que eu referi em Quintasa, na conferência da imprensa é esse aqui o testamento do papá que ele diz que é pai dele é esse aqui, tudo o que está aqui é que se debateu em Quintasa nesse testamento não faz parte do nome do senhor Paulo Quintasa, porque ele não é filho do Pacimo Quimbango, ou do Pacimo Quimbango portanto, o senhor Paulo se tem problema com a igreja, não é aqui em Angola, e porque nós recebemos instruções e orientações da direção internacional da igreja Quimbango, onde nós dependemos o que estamos a ser orientados é o que estamos a fazer o senhor Paulo se acha que é filho do papá que solou que ele, então ele vai lá em Quintasa, em Angola, resolver o problema lá ele não é líder da igreja Quimbango ele não é chefe espiritual adjunto, como dizem que agora ele é representante legal também da igreja Quimbango a igreja Quimbango só tem um chefe espiritual e um representante legal esse é um que é o papá Simão Quimbango ele vai lá no centenário onde estão os outros portanto, senhores jornalistas essa é a nossa preocupação e mais uma vez estamos a apelar ao governo que preste atenção nos assuntos da igreja Quimbango a igreja Quimbango é uma igreja legal oficialmente não tem dois documentos a igreja Quimbango a personagem jurídica da igreja Quimbango é o único desde 1974 de seu reconhecimento até hoje portanto não há ninguém o único porta-voz da igreja Quimbango em Angola é o reverendo Dom Miguel Samuel Sucami representante legal segundo suplente e presidente do colégio executivo nacional da igreja Quimbango em Angola não há mais ninguém